Olá pessoal do YouTube, aqui é Adriano Pedras Preciosas Vou mostrar pra vocês hoje um negócio bacana aqui É que tem muita gente confundindo com outros vídeos que eu fiz E dando porrada em pedra e martelada Negócio de rubi, rubisace, escambau E eu nunca expliquei daquele jeito que o pessoal tão fazendo lá Isso aqui é um azopalinho que eu vou mandar pra vocês Falta polimento ainda Falta um polimento legal nela Pra não andar aí pra vocês, tá bem bonitinha Isso aqui tá brutona ainda Tem mais, tem um bocado Isso aqui também é opala Eu só cortei Aqui é outra opala Não tá E essa aqui é uma pedrinha Que eu coloquei naquela maquinazinha lá do vídeo E falta só um polimento pra Tem bastante É que eu vou mandar pra vocês Essa semana eu quero fazer o Semana agora Eu vou fazer o sorteio pra vocês Tá Pedra legal Essa aqui ó, legal Parece um Aquele doce de chocolate Mas é assim mesmo Bem bacana Diminuir o zoom aqui Ó, legal Esse tipo de material aqui também Foi encontrado aqui em Rondônia Ele pega a imã Que aqui eu sei que contém ferro E o Agora Esses micro Coisinha aqui Não vou ter que levar pra fora Porque ninguém Soube explicar por enquanto Acharam a jazida disso aqui E a gente vai ter que saber O que que é isso aqui Bom Fiz um vídeo bacana Explicando Roubi Esse daqui ó É roubi Tudo isso aqui é roubi Bruto Na natureza O que acontece O pessoal tão Se enganando muito Com isso aqui ó Um peso desgraçado Daí O cara pega Acha uma pedra dessa aqui É parecida Pega um Assim Ah eu quebrei lá Não deu nada Aí ó Aparece O que acontece Daí o cara chega lá Quer me tiro do cara Quer ver aqui Quer ver É dura O que tem dentro Nada Tem pressiroca nenhum Esse aqui não é nada Um pedaço de rocha Rolada Nunca que vai achar um rubi dentro O rubi no Brasil Não presta O rubi no Brasil É difícil Um tanto de rubi que eu trouxe pra cá Até agora Eu consegui achar O que eu consegui mesmo Achar com um monte Que eu trouxe pra cá Ó o tamanho Por enquanto ó Ó o tamanhinho Do pedaço do rubi Que eu consegui Achar que presta E o diamante Quando você mexe com ele Ou o rubi Ele sai Essas bolinhas Tá Ela sai Isso aqui ó No filmar As outras pedras Não sai Isso aí É E a safira Também sai Porque a safira É a mesma família do rubi Então aqui Não tá dando pra ver direito Mas aqui ó Esse É um pedaço Que eu achei Que presta Que dá pra fazer um anelzinho Quando eu É Eu mostrei outro vídeo Eu mostrei assim ó O cara fazendo isso aqui ó Eu Do lado ó Descascando o rubi Porque o O rubi Não é que tá o rubi aqui dentro É porque esse aqui O curindon Ele tem essa casca E ela serve pra fazer outras coisas Que ela tem Uma quantidade de radiação Isso aqui Não vai fazer mal Pra gente Aqui ó Não presta O rubi ruim Só que é duro Pra cacete Isso aqui É rubi Aqui ó O que que acontece Com esse rubi Como que o cara vai ganhar dinheiro Com esse rubi Ele vai ganhar dinheiro É o seguinte Ele vai A vez tem uma geminha Aqui que presta Alguma coisinha Mais difícil Isso aqui Pelo que eu vi não O que que ele vai fazer Com isso aqui Eles vão Estão Eles vão vender A cinco reais O quilo Mais ou menos Isso aqui A média De quarenta toneladas Por mês Aí vai dar Uma renda boa Pra Pra quem Está tirando Tá Aí os rubis Que eles acharem Lá Que ele já achou Um grande lá Ó Esse já é mais duro Que ele tem Alguma coisa melhor Aí os rubis Que eles acharem Não é que vai ter rubi Aqui dentro Isso aqui É um rubi Eu estou tirando Uma casquinha Que ele tem Aí o pessoal Chega Lá eu botei aqui O negócio Lá e fiz assim Não é assim Tem nada a ver Com isso Aqui o outro Vou quebrar Qualquer um Quebrar um pequenininho Desse aqui Deixa eu ver Se esse é Pesado Aqui ó Ele é um rubi Industrial Então no meio Dessas 40 50 toneladas Por mês Que eles vão tirar Vai tirar 3, 4 Rubi que presta Pra vender Pra fazer joia Que não é Mas não presta nada Só pra lixa Mesmo E pra Pra outra coisa É o E Ó Esse aqui Eu bati do lado Todinho ó Ó Qualquer um Desse que eu bater Não é Socando o pau Dentro Que vai ter Um rubi Dentro Vou colocar Do lado Ó Olha aqui ó Só que é um rubi Industrial Tá certo Fazer lixa Disco 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 de lixa É Esse derrete Pra misturar Em têpera Né É uma firma Do Japão Que vai comprar Esse deles lá Já Já estão Já está funcionando Já Então vão tirar Muito Então o cara Achou bonito Lá Um vazado Ó Se você ver aqui Ó No claro Ele é vermelho Vermelho bem escuro Só que não é vazado Não é questão Que Ah Eu achei um rubi Vou ficar rico Não Se você Achar um rubi Grande Dessa qualidade Sim Vale dinheiro Grande Que vai dar Um aproveitamento Bom Tá E Agora Esse Qualidade Que eu mostrei É rubi É industrial É igual diamante Às vezes você pega um diamante Desse tamanho Se for um bolo Ruim Não vale nada Isso aí Pra moer Pra fazer também Ferramenta também Que é O disco de maquita Aquele pozinho É Ponta de broca Um monte de coisa Que vai pra Pra isso Então Uma dica pra vocês Tô batalhando aí E vou Agora essa semana Eu quero fazer o sorteio legal Pra vocês E olha que eu achar um rubi Bacana Eu tenho alguns ali Mas ainda não Aí eu vou Mandar Eu tava pegando Descascando Do lado Batendo com a chapinha Pra ver se tinha Alguma coisa que prestava Assim ó Do lado Rubi Industrial Tá O bom mesmo Tem que ser Esse daqui Que eu mostrei Mas no meio De um caminhão Desse tipo de material Que você vai achar Um que presta Se você chega No Quem mexe com ametista Quem mexe com ametista Ele tem um martelinho Que é do contrário Desse aqui Eu tinha um Perdi Eu vou ter que Eu vou fazer um Pra mim Que aqui não acho Então ele tem um Tipo uma É do contrário É de travessada Assim Aí você vai Ametista Você vai Tirando aquela Casca dela Toda Pra fazer Só a gema É o que acontece Com isso aqui Também Agora existe Outra qualidade De rubi Que ele é Quadrado Ele é Grudado na rocha É Aí Você pode Encontrar No caulinho Bem profundo Assim O trem Vazado mesmo Lá eles vão Encontrar Porque eles já Encontraram Um rubi bom O cara fica Tirando onda Aí Chega lá E põe Uma pedra Lá É Esse aqui Ó Pá Aí tira Um trem Vermelho Do meio Não é Eu nunca fiz Isso aqui Eu não tô Nem aí Com o negócio De Canal O canal Não é meu A gente usa O YouTube Deixar a gente Usar lá Um Espaço No YouTube Pra gente Trabalhar Mas Na verdade Se o cara não olhar O canal Isso daí Acabou Não vai lá Não é uma coisa Que é sua E a gente Tolerar tudo E E a crítica Também Só faz A gente Melhorar As coisas Ajuda E cada um Que critica O canal E entra No canal Ele tá Olhando Ele tá Olhando E isso é Bom Eu Eu olho direto Só que eu não critico O canal Nenhum Eu não gosto De fazer isso E eu também Não gosto De ficar Entrando Pra sacanear Porque todo mundo Tem direito Você pode Já pensou Se tivesse só Um cara Que fizesse Piada lá Que aqueles caras Famosos lá Que faz lá Milhões de pessoas No mundo inteiro Isso aqui O cara entrou aqui Ele vai entrar Daqui É cinco minutos No meu canal Cinco minutos No meu canal Do outro Ele olha todos Os canais É assim que funciona Não é que um 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 O assassino Só Só tinha um canal Só No mundo Milhões 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 E o cara vai crescendo Cada um Depois que eu fiz Esse canal Aqui Tanto de canal Que apareceu De pé Um monte Tá tudo Subindo Antes era pouco Mas tá tudo Tudo Eu olho Aí bacana Talvez eu nem comento Porque a vez o cara Pode achar Põe Que a vez eu quero comentar Mas a vez o cara Pode interpretar De outra maneira Então é o seguinte Pra você descascar O rubi Não é Não é assim Tá Isso aqui é uma pedra Com O rubi É colocado aqui O Corindon Tá Corindo Corindon Tanto faz Não sei Ó Eu chamo de Corindon O ovo de pombo Que ele é redondo A gente chama De lugar inteiro A pedido de ovo de pombo É aqui do lado Aí Essa casquinha aqui Ela é mais mole E por dentro É duro Só uma casquinha Porque essa casca Talvez não é nem Do rubi É aquele De sei lá Da onde Fez isso E Reformou Essas Ó Ela dá no meio Essas micas Também Ó Ela tinha muito Disso aí Então é isso aqui Ó o barulho do bicho Ó Parece chumbo Pesado Isso aí Caga no dedão Num Tilingado Isso aqui O cara empacora Aquele abraço Pra vocês Obrigadão